Música 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 Criê Merci Seigneur! Merci Seigneur! Ou mesmo que você acredite que o Cristo não está chegando, você já fez tudo isso. Criê Merci Seigneur! Merci Seigneur! Bom dia bem! Amém! Que Deus te abençoe a Jesus Cristo, que tem todo o poder, o homem sem igual, o homem incomparable, o homem que é, que éter e que vem, que Deus te abençoe a viver isso. Amém! Eu sou o presidente do P.A. Léon Dedric de Degida, e nós somos evangelistas, fritonais, mas conhecemos o nome Fré Dodo. E eu sinto muito feliz, eu sinto muito feliz, que ele é o Fré Dodo. Ele é o que ele é o Fré Dodo, ele dizia, 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 Nós nos vamos desistirão... Do Senhor que nos vencedor. Uma pessoa que chamou-feira, quer dizer que eugnio de escala. E esse fico é sempre em Cristo. Vivo que uma pessoa que vem aqui, ou seja escala. Então você diz essa pessoa que chamou-feira. Essa pessoa que chamou-feira. Então, nós temos um dia que termina, nós temos um dia, mas nós não há mais. Aiaia... Nós estamos dizendo que nós somos frutas, mas não somos servidores. Nós somos servidores. Quem é que você está aqui? Nós não somos servidores de nós, mas não somos servidores de nós. Nós não somos pessoas que não somos servidores. Nós que Deus nos servidores, nós que Deus nos servidores. Deus nos servidores. Ele nos mandou um cria aleluia, glória. Ele vive os santos de Jesus. Ele vive os santos de Jesus. Ele nos servidores, nos passos de Deus nos servidores de Deus, de uma maneira especial e formação espiritual, porque ele permite que os servidores também se reabastem a fazer com a morte. As servidores também, que os permitirem a fazer com uma morte. O que é isso? Dirigido Gras li Em 1913 Mercado, que era 29 Decembre Não há momentos que ele pôsse Mas ele estava morto Ele estava servido Ele estava bombando Que era nenhum domínio Ambos que ele tinha membro Em núm-xuel Em mouths eles Em ensino Em 끊ar Nós Isso Olha-se São picados Eles são limpos Consexual As segu bugas Certo Poder Eir Qual é Primeiro Quem é Primeiro Quem foi Que elogoda Eele Quem tem a頭 sem gol, ou não é? Que quem tem a頭 sem? Ou é esse o palo? Ou é esse o papillon? Ou é o geroujo? Ou é esse o batadry? Isso é sempre mesmo! Que as pessoas dividiram de 2 etapas. E a gente agora... Você tem a um bati! E a superação! Quando vocês vão a expressão! Eles estão streetando, mas depois eles dão o meu olho. E progresso só vai na minha immense morte. Tá vendo? Nos últimos vídeos, nós filmamos o Mercur e-di, aqui vem teneve descendo. Pelo parecer meu pai já faz com ele, embora dessa coisas não parem. Pode sair dee. Mercur e-di. Jetei! Trente! Meu pai já estávamos em marcha. Ele já estávamos em marcha. Sentido em對了. O que você não vai? Quem é pra ir? Eu digo que o povo não parece morrer, mas que o povo não parece morrer. A paz do mundo é só que o povo não se manifestar. E o que eu venho aqui que sou eu, desde que o povo que eu a conhecido você, desde que o povo estava trabalhando, o povo estava trabalhando. E eu acabei de me dar um filho de Deus. E eu acabei de me dar uma carta que também tinha. A garrafa de barra, a garrafa de barra. A garrafa de barra. Eu acabei de me dar um filho de Barra. Tinha tanta malha que ela marcha. E eu acabei de me dar. 10 dias a couple meses vão dizer que eles começam no balanço de paz com ela nasembleira quem é? Diz que a mãe, diz que ela não fazia. Diz que ela fica em sua casa e diz que ela não fazia. Na hora ele vaiiner. Gostaria de marcar e entrar em cacela. Cara. Aí você vai fazer tudo? Ela vai descrever aqui. E a mãe ela vai debair. Está a usar ela. Não sei não, ela vai derrubar para dentro. Eu quero dizer, eu vou fazer uma pica, eu vou botar na cabeça. Eu vou botar na cabeça, eu vou botar na cabeça, eu vou botar na cabeça. Eu vou botar aqui, eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui, mas Deus te dar uma graça. Fique com a palavra que não seja verdade. Amém. Amém. Amém.